Pô cara, pois é, até agora tem gente me mandando mensagem aqui perguntando se eu fiquei sabendo, se eu vi, é óbvio que eu vi, todo mundo viu, sabe, em todos os lugares isso, só que eu optei por não comentar nada a respeito, eu tenho um carinho muito grande pelo Renato, pela família dele, é um personagem que eu imito, um dos personagens de maior sucesso, que a galera mais pede pra eu fazer, então eu vou me manter em silêncio aí até que isso tudo seja resolvido. Já tem muita gente falando sobre isso, dando opinião, não precisam da minha opinião também, não é verdade? Então eu vou esperar e ver como é que isso vai se concluir, valeu? Charles, se é verdade que você gosta de relacionamento com homens, meu amigo, a única relação entre dois homens que eu gosto é troca de tiro. O guete é meu pau de capacete, cara. E agora em diante, um bom adjetivo para coisas que não funcionam bem é falar que tal coisa não fibra glúteo. Este caminhão, por exemplo, não vai fazer esta curva. Este caminhão não fibra glúteo. Ha, 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 o melhor pré-treino é cheiro de xeré no bigode. Ha, 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 é bom pra caralho, né, molecote? Quem nunca foi treinar com a pica pingando porra, pode dar uma galada violenta, não sabe o que é ter força no treino. Ha, 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 vem comigo, caralho. Vai, satanás, eu tô dando a preferência, filha da puça. Me lembro até hoje, na época do vestibular, eu falei com meu pai, pai, eu quero fazer filosofia. Aí ele falou, tá bom, e você vai trabalhar com o quê? Eu falei, ué, com filosofia. Aí ele falou, e você vai trabalhar com o quê? Rapaz, Flanelinho é uma profissão muito interessante, né, se você observar pelo aspecto sociológico. É muito interessante, né? É uma profissão democrática, né? Qualquer um pode ser essa merda, porra. Se eu quiser hoje, eu chego em casa de noite, vou pra porta de um restaurante e falo que eu sou fanelinha, porra. Eu sou ereto, eu sou, eu sou ereto, eu sou o homem ereto. Todos nós somos seres humanos. Todos nós nascemos para, para sermos muito felizes e lutarmos pela alegria da espada ocidental. Quando você posta um vídeo de colônia, eu sei, cara. Por isso, eu quero. Fique atento. Thomas, qual a sua opinião sobre o Jorlan? Ah, eu acho ele um gato. Tem cara de ter um piruzão, sabe? Meu sonho era chupar aquele umbigo dele. Mas ele consertou, agora não dá mais pra chupar o umbigo dele. Jorlan, volta com o dedinho. Pergunta pro meu amigo Leonardo. Ele adora andar de gorda. Ele vai te explicar tudo o que você precisa saber. E, Mintel, você pretende passar o final do ano em algum lugar específico ou vai passar por aí dentro do bandido? Rapaz, final de ano, após fazer palestras, palestras no Brasil inteiro, né? Eu vou passar lá em casa, tranquilo, dentro de um bunker, né? Com uma R-15 na mão, uma granada com o pê no solto, né? É parado pro combate, né? Porque vai dar merda em Copacabana, viu? Eu já tô avisando essa porra, já tem que ter pai da merda, hein? Já tô falando. Supla, manda a salve pra meus amigos. Tim Habei e Sophie Zanal. Come on, kids. Vocês são muito engraçadinhos, chaps. You're very, very silly. You're badass, motherfucker. Silvio Santos peladinho pra você. Come on. Enquanto eu tô com a pessoa, eu faço de tudo pra ela se sentir o mais realizada possível. Na cama, no carro, em qualquer lugar que seja. E não pode ter ciúme. Porque eu dou atenção e mando foto do pau pra todas as minhas seguidoras. Então se tiver ciúme com isso, não existe a menor possibilidade do relacionamento dar certo, tá? Porque eu gosto da atenção pra todo mundo. Eu recebo muito assédio, eu recebo milhares de mensagens diariamente de milfes do Brasil inteiro desesperadas por pau, tá? E eu tenho muitos fãs, tá? Inclusive, ontem mesmo, a Pamela Anderson mandou uma mensagem falando que ela tava procurando um centro de treinamento e que dependia do tamanho do pau do dono pra ela se matricular. Daí eu já mandei uma foto pra ela e consegui uma aluna nova. Deus abençoe. Pra casar comigo é muito simples. A mulher só precisa entender de física, matemática, português, culinária, biomecânica aplicada. Precisa treinar fazendo ponto zero. Precisa gostar de BMW. Precisa gostar do meu pai, gostar da minha mãe. Precisa ir na Nice comigo. Precisa gostar de quicar num velho sacudo. E na hora do sexo não tem problema nenhum. Sou limpo. Tomo oito banhos por dia. Gosto de tudo arrumadinho, tudo limpinho. As coisinhas branquinhas, as toalhinhas que minha mãe fez. Os tapetes aqui de casa. Gosto da mulher que limpe tudo. Que cozinhe junto comigo. Não que fique sentada achando que aqui é um spa, uma pousada. Mas na hora do sexo não tem um problema nenhum. Não pode bater, xingar, mijar na minha cara, cagar, chutar meu pau. Faz o que for. E também eu vou demonstrar na rua que é uma dama. E eu vou apertar a bunda a hora toda. Rapaz, minha vontade de virar pra uma garota dessa e perguntar a minha filha. Vem cá. Coisa você tem? Já pagou o Enem esse ano? Faz curso em inglês? Tá estudando? Porque mostrar o cu na rua você tá profissional, né? Antigamente as garotas de 13 anos tudo bobinha, brincando de boneca. Hoje em dia as garotas tudo rasgadeira, rapaz. Não perdoa ninguém. O que que tá havendo, meu Deus? Tá acabado o mundo. Acabou. Não tem mais o que fazer, não. Nem Jesus Cristo voltando resolve. O que é isso? Esse mundo tá muito louco. Tá muito louco. Uma falta de educação. Os garotos saem andando. Eu tô fazendo o meu cardio. Aí os moleques saem de dentro da areia da praia. Já vem pro meio da rua. Se enfia na minha frente. Cara, ninguém mais respeita porra nenhuma, mesmo. Rapaz do céu. Não sei o que fazer, não. Eu tenho que ficar trancado em casa mesmo. Na caverna. Vai, meu amigo. Olha lá. Educação. Bela milf, hein? Tinha nem visto, tá? Fui na inocência, mas já vi que você tá na pele, hein? Meu amigo tem medo de comer muito e ficar que nem o Coleman que acha, Jorlan. Olha. Manda tomar cuidado, hein? Manda ele, quando ele for comer o peito de peru, que a mamãe comprar, manda ele tirar aquela bordinha da pele do peito de peru. Sabe aquela fimose que vem e volta? Manda ele tirar aquilo ali da barriga, tá? Ai, da barriga. Ai, a cintura. Ai, tem que dar fina. Ai, a minha caceta. Não fode, rapaz. Porra.